Mandaram bom aqui, mas não vou ler o nome dela, porque foi hoje o acontecido, né? Uma moça mandou aqui, mano, ela fez questão que ela mandou no superchat, ela falou assim Fiquei com um cara por um... eu quero ver sua cara Fiquei com um cara por um ano e meio e descobri que ele namorava há cinco anos Nossa Quando ele viu, ele falou que era ex dele, acreditei Hoje, vi os dois juntos e falei tudo Nossa, ela chegou pra mina Nossa, coitada dela, mano Tanto dela quanto da namorada do cara também, né? Esse cara é um filho da puta Caralho, que filho da puta Nossa, esse é um filho da puta de mão cheia Mas ele tem uma habilidade De ser filho da puta Da persuasão Ele pôr ali Caralho, mano Eu nunca entendo esses caras que... Tipo, não tô lacrando nem nada Nada disso Eu não entendo esses caras que conseguem fazer esses bagulhos Viver nessa agonia, né? Nessa punhação de... 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 De tá com a mina e ter outro... Meio que outro relacionamento Caralho, eu tenho uma... Eu tenho um pavor de um relacionamento Imagina dois, três... Não é papinho... Não, eu entendi Furado É realmente, é verdade É tipo assim, eu acho que o homem, ele... Esse sim, no caso, né? Aquela... Essa adrenalina Tipo, caralho, viado Não, mano... Eu acho... Nossa, isso não, não... Eu acho que... Que horrível Caralho Ele se fudeu Imagina agora Ele deve estar na casa dele assim Puta que... Deve ter ficado sem as duas Cinco anos de namoro E um ano e meio Essa mina que fez o certo, parça Falar tudo Pra outra mulher lá Nossa Nossa, isso é muito horrível Uma das coisas mais horríveis Do... Casos de contos eróticos aqui Que a gente... Sempre esqueço o nome do programa Conselhos amores Esse, caralho O Igor Nicolas Não sei se eu queria ter falado o nome dele Sebastião Sebastião Falou aqui Salve, rapaziada Traí minha ex-namorada Com minha ex-mulher E engravidei Nossa, mano Amava as duas na época E fiquei praticamente Dois anos com as duas Uma terminou comigo E eu sinto falta da outra Me arrependi de ter traído Cara, quem trai Sempre se arrepende Caralho, velho Calma, deixa eu atender Traí minha ex-namorada Tá, então ele namorava Vamos lá Ele namorava Enquanto ele namorava Ele já tinha tido um outro relacionamento Me desculpa Quem trai às vezes não se arrepende Eu tive uma reação ali Das pessoas Falando Então tá Então vamos lá Ele tava namorando na época E ele já tinha tido um outro relacionamento Uma ex-mulher dele Provavelmente já Vamos supor O cara foi casado Separou Conheceu uma outra pessoa E estava namorando Traiu essa namorada Com a ex-mulher E ele deve ter engravidado A ex-mulher Meu Deus Ó, vamos lá Sobe rapaziada Traí minha ex-namorada Com a minha ex-mulher E aí engravidei Então ele engravidou A ex-mulher dele Amava as duas na época E fiquei praticamente Dois anos Com as duas Nossa O que que ele falava Irmão O que que ele falava Não, o que que ele falava Hoje eu tô aqui com você Mas amanhã eu vou estar Ele tava com a mina grávida Com outra mina O que é isso Irmão O que é isso Meu irmão Você tava com uma companheira grávida Meu padrinho Que é uma vida maluca ali É toda hora Pode acontecer alguma coisa Você tem que estar ali 100% na parada Pra você ajudar a mina Tá ligado E aí ele tava com isso E com outro relacionamento ainda Nossa imagina o celular desse cara Aperreado Tocava o celular dele Ele já se tremia todo Nossa imagina quando ele dormia Não dormia Com o celular no saco Aqui ó Desligava Na hora que ele dormia Ele tacava na parede o celular Plá Acabou Seu celular tá tocando Não tá Não tá Quebrei Quem é? Seu celular tá tocando Não Não tá Quebrei Quebrou Quebrou Credo Gente é sério Homens meus amigos homens Nem vou Evita fadiga Evita 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 Segundo exemplo Beocca você vai se enfiar Entrou no relacionamento Se fudeu Se fudeu Mas se fode verde ou amarelo Só com ela É Ou se vai querer Não vou incentivar Esse aqui foi monstro Ele já mandou aqui Não fala meu nome Não fala meu nome KKK Tenho 23 anos Namoro a 5 Vixi Namoro desde quando Ficou maior de idade Ultimamente Vem vindo a vontade De terminar E as vezes Acho que ela é O amor da minha vida O que fazer? Já passei muito por isso Que eu já namorei Umas 5 vezes E casei duas Então você Por vários momentos Fala assim Caralho Não quero mais namorar Mas eu acho que Esse é o amor da minha vida É E de tentar salvar O seu relacionamento As vezes Não tem salvação Meio que Cabou a sua Sua energia Pra aquela parada Você só não sabe Como sair daquilo Porque você fica com medo De machucar outra pessoa Tem uma coisa que eu faço Que me ajuda muito A tomar as decisões Da minha vida E eu as vezes uso ela Com você Quando você está em dúvida De alguma coisa Eu falei Está em dúvida não Está em dúvida não Porque quando é sim É muito sim O sim é muito certeiro Mas aí eu vou vir Falar aquelas coisas Mas Um relacionamento Não é fácil Então as vezes No relacionamento Vai rolar o talvez Então aí Só porque rolou o talvez Você vai largar Mas aí É o cara na cabeça dele Tipo assim Estou querendo terminar Porque está desgastante Estou querendo pegar o Tasmina Só quero Só quero evitar Essa convivência Talvez o relacionamento Ele meio que acabou E você não percebe Mas foi da sequência De merdas que rolou Durante o seu relacionamento Aquelas coisas Que você meio que perdoou Mas que qualquer discussão Você joga na cara Ou joga na sua cara Essa parada Então tipo assim Isso é horrível Aquele relacionamento Que já está desgastado E meio que tipo assim Já meio que perdeu a confiança Estou com ele Por obrigação É Já tive relacionamento assim Tá O lance é o seguinte Procure uma reciclagem Dentro do seu próprio relacionamento Se você olha a mina E fala assim Mano ele é o amor da minha vida Troca uma ideia com ela Procure uma reciclagem E fala assim Acho que essa é a parada Que a gente está fazendo aqui Não está dando certo Agora se for uma parada De realmente você querer Pegar outras pessoas Aí já era Eu já tive relacionamento Que a pessoa Aí é outra conversa Que a pessoa chegou pra mim E falou assim Quando você quiser sair fora Pra viver Pra fazer essas coisas Você me dá um salve Ela ficava me incomodando com isso Eu sempre falava Mano tá Tá bom Vou fazer E eu fiz mano Chegou um momento Que estava muito chato E eu comecei a sentir Uma vontade De pegar outras pessoas E falei Falei viado Você lembra? Então Tá acontecendo isso Eu não tô Não tô achando muito Da hora nós Eu tô afim de fazer Outras coisas Espero que você entenda E é isso Eu tô sendo muito sincero Pra você E a pessoa olhou e falou assim Tá bom Da hora Pelo menos você tá falando isso Eu falei Não vou te trair Não vou fazer nada Mas acabou Tchau Caralho Dizer adeus é difícil É difícil Mas é preciso Você não acha Você aprendeu Nos seus relacionamentos? Com certeza Aprendi muito Aprendi com toda pessoa Que passa pela minha vida Imagina o relacionamento Sou muito grato Acho que as vezes Eu tinha Uma olhava Meus relacionamentos Com Com meio Tipo Tá ligado? Distanciando É tipo Nossa Casei jovem Que merda Ai não sei o que Que porra Não sei o que Me emocionei em 3 meses Morei junto Só que hoje Mas foram erros seus Entendeu? É Eu acho Que tudo valeu muito a pena Até aquele meu namoro Que foi Mais rápido E uma semana ali Foi Valeu a pena Tudo contribui O... Esse aqui Não tem nome Uma pergunta básica Que eu não consigo resolver O problema Como eu supero Um relacionamento? Faz 9 meses Que nós terminamos E eu não consigo superar Parabéns pelos 7 milhões Que é uma dica Para de seguir as redes sociais Mano Não precisa bloquear Para de ver as redes sociais Mano É a primeira coisa Tá o contato no seu whatsapp Exclui Não precisa bloquear Porque as vezes Bloqueando você só parece um... Exclui Não deixa Não vê É o que eu faço Não vejo O whatsapp Não procuro saber De porra nenhuma Não quero saber Se tá namorando Se tá Mandando em direta Foda-se Não sigo nas redes sociais E deixa mano E as vezes se chamar Trocar ideia é normal Mas para de ver as coisas Para de ver as coisas Se você quer esquecer alguém Para de ver as coisas E vai viver mano Tá ligado? Se permita Conhecer novas pessoas Se permita Primeiro se permita Se divertir mano Se você sabe O que te diverte Você sabe o parceiro Que você gosta De trocar ideia Você sabe O que você gosta De te fazer Pra passar o tempo Você jogava videogame Você já saia Tomava uma com os amigos Fazia um churrasco Assistir um jogo Do seu time Faça essas coisas Com o tempo Você reencontra Sua felicidade E aí sim A galera fica muito Na cabeça Tipo assim Terminei Pra eu Superar o relacionamento Eu preciso me relacionar De novo Não Não precisa Não precisa Preciso conhecer alguém Não precisa Vai acontecer Vai acontecer Mas você não precisa Eu acho que o melhor Quando você termina A melhor coisa Que você faz É focar em você Tá ligado Você viu o que o Neto falou Eu achei engraçado Mas ele falou no programa O Igão separou né Óbvio né Que ele Ele tava sozana Mas eu não quero atribuir Isso a minha separação Não é isso Eu realmente Me cuidei porque eu tava Não me cuidando Aí ele falou O Igão separou né Aí o Souza Ué não sei Separou Não Separou 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 Tá magrinho Pode Eu nem sei se separou Mas tá magrinho Separou E tá fumando maconha com o Mitch Que ele falou assim Ao vivo Ao vivo Eu falei mano Ele é maluco Mas é isso Não foi o que você fez Eu acho que Superar O ex É você Dedicar Toda a sua força Em vez de você Querer atacar Dar indireta Ficar caçando Criar fake Pra ver o que a pessoa Tá fazendo Se cuida mano Irmão Foca em você Agora você tem mais tempo Pra você Para de ser burro Caralho Se é ex Pra que que você vai ficar Se matando Vendo lá Ela com outra pessoa Ou ele com outra pessoa Vivendo a vida E você igual um bosta Olhando no celular Chorando me engano Já aconteceu isso com você Vamos supor assim que Você conheceu uma pessoa Acabou seguindo ela No Instagram E tal E aí Você percebe que essa pessoa Como você não tá só com ela E ela também não tá só com você Ela te coloca nos melhores amigos Só pra Você vê tudo o que ela faz Isso acontece muito E o que que você faz? Eu as vezes eu vejo Que tá bolinha verde Melhor dos amigos Eu nem clico Só pra não mostrar que eu vi Tá ligado? E foda-se Eu prefiro morrer de curiosidade Do que ficar mostrando que eu vi Não sei As vezes eu olho e falo assim Ah tá querendo controlar quem tá assistindo Eu não consigo controlar quem me assiste Então não vou deixar ser controlado Isso é um lado do orgulho bom É mas eu acho que muitas pessoas fazem isso no Melhores Amigos Não é pra ficar mostrando as coisas É pra saber quem tá assistindo É pra saber se aquele boy tá assistindo os stories dela Ou é o cara pra saber quem tá assistindo ele mano Porque coloca três stories normais E no meio o Melhores Amigos e depois o Normais Do cara ali em cima Quem assistiu esses stories do meio Tá lá bizoiando Tá zoiando Caralho Você é legido Lógico que é Vocês acham que eu não sei essas coisas de Melhores Amigos A galera acha que Melhores Amigos é só pra mostrar drogado Eu nem tenho Melhores Amigos Eu também não Nunca tive E nem vou ter E nem vou ter